Olá, bela gente! Tudo bem com vocês? Desculpa, gente, fiquei um pouco sumida aqui do canal porque, causa pandemia, minhas crianças ficaram em casa um mês e meio e era muito difícil pra mim produzir conteúdo. Mas agora, graças a Deus, elas voltaram pra escola e tá tudo ótimo. Pra quem chegou aqui agora e não está entendendo nada, meu nome é Ariana Ramos, moro na Itália desde pequenininha e no meu canal falo sobre este maravilhoso país. E se você quer saber algo específico, coloca a sua pergunta aqui abaixo nos comentários. Então, hoje vamos falar sobre le superstizione e le credenze popolare italiane. Talvez algumas delas você já conhecia e talvez no Brasil é a mesma coisa. Coloca aqui abaixo nos comentários. A superstição é uma crença a respeito das coisas que acontecem no dia a dia e na vida. E não respeitar tais fatos supostamente traz mausorte, traz azar. Os italianos são muito supersticiosos, são cheios de gestos, de amuletos e acreditam em várias coisas que trazem azar ou sorte. E agora vamos falar sobre algumas delas. Ah, não é verdade, mas eu acredito. Gente, quantas vezes eu pronunciei esta frase. Imagina, estamos caminhando em direção ao trabalho e na calçada vemos uma escada encostada na parede. Quantos, quantos passariam por baixo sem pensar por um momento? Mas vai dar azar, gente? E se um gato preto aparece logo depois e corta o seu caminho? E o que aconteceria se um hóspede que acabou de entrar na nossa casa abriu um guarda-chuva? Tudo isso são superstições, claro. Mas até as mentes mais racionais são traídas por um pensamento sobre as consequências que esses gestos poderiam trazer. As origens das crenças semelhantes são várias. Desde a antiga Roma até a tradição popular dos avôs. Passando de geração em geração, permanecem vivos até hoje. E lá no futuro também sempre haverá alguém que diante de um espelho quebrado enfrentará os sete anos de azar. Ou ele carregará um belo chifre vermelho no bolso para tentar de alguma forma evitá-lo. Então vamos tentar reconstruir a história dessas crenças e entender como elas nasceram. O chapéu na cama. Colocar o chapéu na cama de uma casa é sinal de azar para os proprietários. No passado, de fato, quando um médico ou um padre era chamado porque alguém estava gravemente doente ou no ponto de morte, deixava o chapéu na cama por causa da pressa de atender o doente. Trazendo apenas pensamentos ruins e negativos nas mentes das famílias. Derrubar o sal na mesa. Antigamente o sal era muito precioso. E desta palavra deriva o termo salário, por exemplo. E deixar cair apenas alguns grãos significava perder dinheiro. Daí a ligação com o suposto azar. E para tentar não atrair esse azar, basta pegar imediatamente o sal que caiu e jogar três punhados atrás dos ombros. De preferência, o esquerdo. Portanto, depois desse gesto, o azar será só limpar o chão. Passar por baixo de uma escada aberta. De acordo com uma das teorias sobre a origem dessa superstição, ela viria da ligação entre o dogma cristão da Santíssima Trindade, que jamais deveria ser violado, e o triângulo formado pela sombra de uma escada encostada numa parede. Passar por baixo da escada seria como profanar o triângulo sagrado. Um pecado gravíssimo de consequências catastróficas. Outra hipótese é de que a crença tenha surgido na Europa medieval, por causa dos ataques aos castelos. Como os adversários utilizavam escadas encostadas na parede para invadir as fortalezas, a principal defesa era derramar óleo fervendo sobre os inimigos. Ou seja, quem estivesse abaixo da escada poderia receber um banho fatal. Olhar nos olhos durante o brinde. A importância de olhar nos olhos durante o brinde remonta à Idade Média. Naquela época, venenamentos eram muito comuns, especialmente quando se bebia junto. Não era incomum colocar veneno no cálice do adversário para tentar matá-lo. Então, olhar nos olhos um dos outros para brindar significava declarar a própria lealdade. Porque durante o brinde poderia acontecer que gotas envenenadas passassem de uma taça para outra. E olhando nos olhos da outra pessoa, você poderia ler imediatamente o terror se algo assim acontecesse. E esse gesto cuidadoso chegou até a nós. E lembra-se, gente, olhar nos olhos durante o brinde. Passar vassoura nos pés de uma mulher solteira. Quantas vezes uma mãe ou uma avó italiana, enquanto limpava a casa, disseram essa frase. Ai, sei pide que estou passando as copas. Se não, não te expose più. Para as meninas que procuravam o marido, passar mal a vassoura encostando nos pés das pessoas era sinal de má reputação. Porque não era considerada boa no trabalho doméstico. E de consequência, não era uma boa mulher para casar. Guarda-chuva aberto dentro de casa Existem duas origens dessa superstição. A primeira vem da antiga Roma, onde guarda-chuva eram utilizados para proteger da chuva e do sol. E abrir esse guarda-chuva dentro de casa era como não respeitar o deus do sol. Trazendo desgraça para a família. Indo até os dias de hoje, guarda-chuva eram frequentemente utilizados para tapar buracos das casas dos pobres. Com o resultado, abrir ele dentro de casa significava grande infortuno financeiro. Espelho quebrado É uma das superstições mais difundidas aqui na Itália. Se quebramos um espelho, são sete anos de azar que atinge a casa e a pessoa. Se quebrar por conta própria, no entanto, o proprietário pode perder um amigo bem próximo. Se um espelho quebrado for encontrado perto de um retrato de uma pessoa viva, ela pode morrer. Uma curiosidade, a crença popular ainda é muito sentida, principalmente entre os atores teatrais. Que nunca trazem um espelho real de verdade no palco, para evitar que se quebre. Existe uma maneira de evitar os sete anos de azar e de problema, gente. Consiste em recolher rapidamente o que resta do espelho, depois se atingir até um rio mais próximo e jogar os framentos do espelho dentro dele. O Gato Preto Na Itália, nos Estados Unidos e na Espanha, ver um gato preto atravessando a rua é sinal de catástrofe, de ruína. Na Idade Média, de fato, à noite, os cavalos se assustavam com os olhos amarelos dos gatos. Daí começou a lenda da ligação com o demônio. Também naquele período, vários papas pediram de queimá-los por causa da proximidade com o malinho. Em alguns países, por outro lado, ver ou possuir um gato preto é um bom sinal. No Japão, na Inglaterra e na Escócia, indica prosperidade. Agora vamos falar sobre os diversos pontos turísticos na Itália, que segundo a crença de muita gente, pode trazer sorte para quem o visita. Começando com a cidade de Roma e falando da famosa Fontana di Trevi, que é visitada por multidões de turistas diariamente. Além de admirar a estrutura grandiosa, muitos turistas realizam um popular ritual local. Ficam de costas para a fonte e utilizam a mão direita para jogar uma moeda sobre o ombro esquerdo, em direção da água. De acordo com a crença popular, quem faz isso irá retornar à cidade eterna. Vamos agora falar de Verona. Verona, cidade com uma belíssima arquitetura, ruas de muito charme e uma lista de atrações que é comparável com outras cidades italianas mais famosas. Com certeza te deixará apaixonada. É também a cidade natal de Romeu e Julieta. Verona atrai turistas de todo o mundo que procura viver um pouquinho da fantasia criada por Shakespeare. E se quiser sorte no amor, diz a lenda que você deve passar a mão no seio direito da estátua de Julieta, que fica no pátio da casa. Qualquer mulher que toca o seio direito receberá como presente felicidade, amor eterno e fertilidade. Para finalizar, vamos falar sobre a famosa galeria Vitória Emanuela II, no coração de milhão. No chão da galeria existe um mosaico que representa um touro. É dito que pisar nos testículos e dar meia volta traz muita, muita sorte. Os mais supersticiosos dão até três voltas. Então, velha gente, espero que vocês gostaram do tema de hoje. Fala aqui embaixo nos comentários se você já conhecia algumas dessas crenças. E se também você é uma pessoa supersticiosa e acredita em crenças populares como essas. Então, muito obrigado a todos por estar aqui. Muito obrigado aos inscritos. E a gente se vê ao próximo vídeo do canal. Tchau! 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 Tchau!